Fala pessoal, beleza? Tô aqui de volta para mais um vídeo para vocês e hoje eu tenho uma notícia bacana aí para muita gente. A galera sempre me perguntou, ah, indica aí um equipamento barato e bom, que funciona e realmente eu nunca encontrei um equipamento bom e barato, só que parece que as coisas mudaram, tá? Então, se você quer iniciar aí no mundo da tatuagem e tá procurando um equipamento bom e barato, pessoal, hoje eu vou ter que queimar a língua, tá? Porque eu nunca indico comprar kit pronto e por incrível que pareça, conseguir encontrar um kitzinho com equipamento assim bem honesto, que dá realmente para a pessoa começar os treinos ali, ele vem assim bem completinho, dá para fazer tudo e o preço você não vai acreditar, tá? Então no final do vídeo eu vou falar o preço aí, mas antes já deixa aquele like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificações para você ser notificado dos próximos vídeos, porque hoje eu vou mostrar o kit, mas no próximo vídeo eu vou ensinar montar, porque eu já notei que muita gente tem dificuldade de encaixar a haste, como que regula a saída da agulha, voltagem específica para traço, sombra e pintura, então vou fazer um outro vídeo com um vídeo mais técnico, tá? Hoje eu vou mostrar o kitzinho que realmente é bem bacana e depois ainda vou fazer outro vídeo tatuando com esse kit para mostrar que o negócio realmente funciona, tá? Siga-me também nas redes sociais, temos lá o Instagram, Facebook, lá eu estou postando novidades diariamente, inclusive lá tem a caixinha de perguntas, se você tem alguma dúvida, toda segunda-feira tem caixinha de pergunta e quem sabe aí eu não responda a sua dúvida durante a semana lá no Instagram, tá bom? Bom, então sem mais delongas, deixa eu pegar aqui a caixinha do kit, olha, o kit ele veio nessa caixinha aqui, é claro né, que eu já abri para testar, para ver como que funciona e aí eu vou te mostrar aqui item por item, deixa eu pegar na sequência que tá aqui mesmo, vem bastante coisa, viu? Ó, veio um borrifadorzinho para você colocar a solução de limpeza, veio uma folha de papel ectográfico, é... próprio para tatuagem, né? Transfer Tattoo, olha aí, eu não cheguei a usar ela, tá pessoal, vou usar quando eu for fazer o vídeo tatuando, olha só que bacana, veio uma pele artificial, também não testei essa pele, mas ela é bem macia, então eu imagino que deve ser bacana de tatuar, inclusive ela é cor de pele mesmo, tá? Não é amarela nem branca, olha aqui ó, veio um tubo de transfer, de loção transfer, né? Deixa eu cheirar aqui para ver, hum, bem cheirosinho aqui, vamos lá, veio também um pote de vaselina, de 50 gramas, bastante vaselina, dá para usar pra caramba isso aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar os itens, aqui ó, vem uma tinta preta de 15 ml, é... quando eu estava pesquisando lá no Mercado Livre, tem a opção de comprar ele com várias cores de tinta, tá pessoal? Eu comprei o kit mais simples, porque o objetivo era realmente tentar encontrar e encontrar equipamentos que fossem, que tivessem um custo-benefício muito bom para quem está começando a tatuar, então eu peguei o mais simples e que fosse funcional, tá aqui o tubinho de tinta, mas calma que a surpresa ainda vem aí, tá? Vem um par de luva, de procedimento, a luva depois você vai ter que comprar, né? Porque é consumível, não tem como, vem bastante batoques aqui para você poder usar, deixa eu colocar aqui do cantinho, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada, agora vamos para a fonte, galera, a primeira surpresa é esse modelo de fonte que veio com esse kit, é uma fonte eletrônica, né? Ela não tem transformador, é uma fonte chaveada, só que aí, ela vem também com um controladorzinho de voltagem, que vai de 0 a 12 volts, então, à medida que você vai mexendo aqui, né? Você vai selecionando a voltagem, e aí você liga a fonte aqui atrás, ó, e aqui você tem mais dois conectores, para você poder ligar o cabo da máquina e o pedal de acionamento, deixa eu colocar de cá. Aí, claro, vem também o pedal, tá? O pedal, ele é simplesinho, já, mas é funcional, já testei ele, tá bom? Então, tá aqui o pedal, deixa eu... Pessoal, o kitzinho é bem completinho mesmo, vem bastante... E no final, eu vou falar sobre o preço. Deixa eu só enrolar aqui, para não ocupar muito espaço. O que mais? Olha só, o cabo da máquina, né? Claro. O cabinho da máquina, RCA, porque a máquina é RCA. Vou deixar aqui do lado. Agora, deixa eu ver o que eu mostro. Vamos mostrar a máquina agora, olha só. A máquina, pessoal, é uma maquininha da Eclipse. Essa máquina, ela tem uma característica, o motor dela é muito forte, tá? É um motor muito forte e muito durável. É uma máquina bastante simples, que não tem regulagens para atrapalhar quem está começando a tatuar, né? E o único motivo de eu não ter indicado essa máquina antes, é porque quando eu tenho uma Eclipse dessa, antiguinha, e eu não consegui traçar com essa máquina usando o sistema de agulha e biqueira normal, tá? Então, para sombra e pintura funcionava 100%, mas eu não consegui me adaptar com essa máquina, com o sistema de biqueira e agulha convencional, né? Porém, olha só que bacana. Esse kit, ele já vem preparado para você usar com cartuchos. Olha só que bacana. Ele vem com o adaptador de cartucho e vem com alguns cartuchos para você poder utilizar. Olha só, aqui no meu kit, veio dois cartuchos 5RL, veio também dois cartuchos 11 Magnum. Então, aqui você tem um cartucho para traço e aqui para sombra e pintura. pessoal, esse sistema de cartucho resolve o problema, porque eu já fiz o teste, com o sistema de cartucho, o traço sai muito bem com essa maquininha aqui, tá? Então, o problema que eu tive, pelo menos, quando eu tive o sistema de biqueira e agulha convencional, era de não conseguir traçar muito rápido com essa máquina. Com o sistema de cartucho, aí o negócio muda da água para o vinho. É, só uma coisinha que eu esqueci de mostrar, ela vem com três grômetros extras aqui para você botar na haste dela, né? Nessa hastezinha aqui. Eu não vou montar a máquina agora, né? Mas aqui, a hastezinha vai no eixo excêntrico aqui, né? E aí vai aqui dentro, tá? Então, assim, por que que eu resolvi indicar esse kit? Porque agora, com esse sistema de cartucho, eu acho que ele fica ideal para quem está começando a tatuar. Por quê? Porque como o sistema de cartucho, ele independe dessa manivela aqui, a agulha bate muito reto e o traço, você consegue traçar com muita facilidade com isso aqui. Até porque o curso dessa máquina, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó, ele é um curso maior, é mais longo. E isso aqui favorece muito a questão do traço, tá? Ou seja, a agulha do cartucho, você vai poder regular ela bastante para fora ali, ela vai bater retinho e... Bom, eu vou fazer um vídeo, né? Tatuando e aí eu vou poder demonstrar melhor isso aqui durante o vídeo. O que mais que eu posso falar desse kit aqui? Pessoal, a questão do preço. Pelo preço de uma maquininha que eu indico, né? Você compra o kit inteiro. Esse kit aqui, eu vou deixar o link na descrição para você poder adquirir caso você queira. Lembrando que tem a versão que vem com as cores primárias também. Pessoal, esse kit, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, estava custando 416 reais, se eu não me engano. Ou seja, pelo preço praticamente de uma máquina, você compra o kit completo com fonte, com regulador de voltagem, com adaptador de cartuchos, né? Com cartucho, com tinta, com vaselina, com transfer. Ou seja, um kitzinho bem honesto, completinho para você começar os seus treinos aí na sua casa, tá bom? Então, lembrando que esse motor aqui, ele é bem durável e é bem forte. Então, é uma maquininha que você não vai ter dor de cabeça porque ela não tem regulagem. Você não tem que se preocupar em regular várias coisas aqui, né? É uma máquina bastante simples porque o que eu falo é o seguinte, ó. Quem está começando a tatuar não pode se preocupar com certas coisas como regulagem, máquina que não funciona, né? Equipamento de má qualidade, porque às vezes o iniciante está, sei lá, fazendo um preenchimento sólido ali e o negócio não preenche. Aí ele fica na dúvida, será que sou eu que não estou sabendo preencher ou será que é o equipamento? Então, quando você elimina a variável do equipamento, você sabe que você precisa se dedicar porque se algo sair errado, é realmente a falta de treino, a falta de habilidade e aí você vai trabalhar isso para poder resolver o problema sem se preocupar com o equipamento. Então, se você está começando agora, não tem grana para fazer grandes investimentos, olha aí a alternativa para você que está começando com pouca grana, tá bom? É um kit simples, funcional e vai te atender aí nessa etapa de treino e até futuramente, né? Quando você começar a fazer as primeiras tatuagens, tá bom? Por esse vídeo é isso, mas eu vou fazer um outro vídeo agora montando esse equipamento, ensinando direitinho como que faz. Até porque, pessoal, o grommet que veio nessa haste aqui, meio que me aplicou uma peça, né? E aí eu entrei em contato com a galera que vende o kit e eles me falaram um segredinho aqui que tem, que é uma coisa mais simples do mundo que resolveu esse problema e eu vou passar para vocês, né? Porque se vocês comprarem e forem passar pela mesma situação, já vão ter a solução aqui, tá bom? E aí depois eu vou gravar um outro vídeo tatuando nessa pele artificial com esse equipamento, com essa tinta, com tudo desse kit aqui mesmo, tá? Para vocês verem que funciona 100%, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Ó, estamos passando dos 110 mil inscritos, né? Vamos ver se a gente consegue chegar aí aos 150 mil inscritos. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, então se inscreve caso você não seja inscrito. Deixa aquele like se você ainda não deixou. E não esquece de ativar o sininho de notificações para você ser notificado dos próximos vídeos que a gente vai gravar aqui sobre esse kit, tá? O link vai estar na descrição caso você queira conhecer ou até mesmo comprar. É só clicar aqui no link da descrição que você vai parar lá no Mercado Livre e vai se deparar com esse kit. Não precisa ter medo, tá? Esse kit aqui é um kit oficial da galera da Eclipse, então o pessoal aqui é muito ágil no envio. Eu recebi muito rápido isso aqui, chegou com 4 dias aqui no estúdio, tá? Então é isso aí. Espero que tenha gostado. Tamo junto, é nóis, valeu!